Meu Pequeno Cachoeiro Roberto Carlos Essa é uma homenagem a minha mãe Jacir Eu passo a vida recordando De tudo quanto aí deixei Cachoeiro, cachoeiro Vim pro Rio de Janeiro Pra voltar e não voltei Mas te confesso na saudade As dores que arranjei pra mim Pois todo pranto destas mágoas Ainda irei juntar nas águas Do Teu Itaperiri Meu Pequeno Cachoeiro Vivo só pensando em Ti Ai que saudade dessas terras Entre serras Entre serras Doce terra onde eu nasci Record da casa onde eu morava O muro alto, laranjal Meu fã baiana, primavera Que bonito que ele era Tanto sombra do que tal A minha escola, minha rua A minha escola, minha rua Os meus primeiros madrigais Ai como o pensamento voa Ao lembrar a terra voa Coisas que não voa Coisas que não voa Coisas que não voa mais Meu Pequeno Cachoeiro Vivo só pensando em Ti Ai que saudade dessas terras Entre serras Entre serras Doce terra onde eu nasci Meu Pequeno Cachoeiro Vivo só pensando em Ti Ai que saudade dessas terras Entre serras Doce terra onde eu nasci Sabe meu cachoeiro Eu trouxe muita coisa de você E todas essas coisas Me fizeram saber crescer E hoje eu me lembro de você Me lembro e me sinto criança outra vez Meu Pequeno Cachoeiro Meu Pequeno Cachoeiro Vivo só pensando em Ti Ai que saudade dessas terras Entre serras Doce terra onde eu nasci Gratidão Abandon Bratidão Jist Catch